O canalista, acho que é o famoso lá, de cabelo branco. Ah, eu tenho uma bomba, porque foi o avô que arquitetou no telefonema. Não, olha só, olha só. Qual que é a ideia dele? Porque parece que... Ela ligou. Primeiro para o pai. Ela ligou para o pai e depois para o sogro do apartamento. Como é que a gente sabe isso? Porque é um telefone fixo. Então, aventou-se que uma agente carcerária, que a Jatobá foi lá e confessou que quem embolou tudo isso, mandou jogar menina e não sei o que lá, foi o avô, o pai do Nardone. Não tem a mínima possibilidade, porque quando ela faz o primeiro telefonema, que ela liga para o pai, o primeiro, é tudo muito rápido. O senhor Lúcio já está ligando para a polícia. A menina já está lá embaixo. O senhor Lúcio está lá. Ela liga depois do desespero. Ela liga e deve até falar, fiz merda. Meu Deus, pai, não sei o que. Ela desliga e liga para o sogro. Pelo amor de Deus, nós jogamos a menina aqui. Então, ninguém ali chegou e falou, não, você vai fazer isso, vamos inventar essa história. Eles ligaram para a polícia? Eu não lembro. Não, né? Foi o prédio que ligou. O senhor Lúcio. O cara depois do terceiro andar. O vizinho do lado. O vizinho da frente. Porque todos escutaram. Eles acharam que foi um acidente de trânsito. Porque estava todo mundo assistindo a essa bendita dessa corrida. Inclusive, do prédio. Falou, nossa, deu uma batida. Foram olhar. E era a menina, né? Então, eles não deram o telefone nenhuma. Inclusive, ela liga para a mãe. Para a mãe da Isabela. Caramba. Para contar. Ela liga do celular. É, ela liga. Andando. Mas isso... Depois, a menina lá embaixo. Ah, depois a... Sim. Aconteceu. Caiu aqui. Outra história. Ele disse que ele e com ela desceram lá. Não, ele desceu primeiro. Porque quando ele desce, o senhor Lúcio está no telefone e fala, ah, o pai da menina está aqui. Fulano, você é o pai da menina? O que aconteceu? Ele fala, é, um cara de camisa preta jogou a minha filha. Isso aí... Saiu para o prédio. A PM estava lá olhando apartamento por apartamento. Para achar o bendito cara de camisa preta. O que aconteceu? Ele chegou no terceiro andar e o cara falou, não abro não. Quem é? Não, mas aqui é a PM. Eu estou passando aqui para ver se tem alguém. Não, ele pegou e fez uma barricada. Eu empurrei tudo quanto é mal porque eu fiquei com medo. Ele falou que eu estou com um bandido aqui. Exato. Ele falou, é, o cara da camisa preta vai entrar aqui e vai matar a minha filha também. E pior que a PM também queria entrar porque o cara da camisa preta podia estar lá dentro. Exato. Entendeu? A PM. Mas assim, do lado, chamaram já 14 viaturas. Porque ficam todas na região. Eles cercaram o quarteirão. O cara nunca iria sair. Se ele tivesse entrado. E não entrou, porque não tinha como ali. E por que que ia? Como é que ele ia entrar no apartamento? A chave, quando cheguei lá, a chave estava na fechadura. A chave do Alexandre. Do lado de dentro. Do lado de fora. Ah, do lado de fora. Ah, porque ele colocou e entrou e deu aquela loucura toda. Ele pôs, já nem mexeu mais na chave. É. Gente. Agora, o ferimento, como a gente viu que é um ferimento romboide, produzido por um instrumento, romboide, muito provavelmente foi a chave. Porque ela deu fim. Porque ela veio muito com essa história. Cadê a sua chave? Ah, eu perdi. Aí foi o... E a gente acha que não dá pra condenar uma pessoa sem ter a confissão ou testemunha. A prova. E não... Quando ela tá muito bem fundamentada, olha que interessante que eu passo pros meus alunos. Eu achei sangue na sola do sapato, sangue da Isabela, na sola do sapato da sandália dele. Isso incrimina o indivíduo? Não. Por que ele pode... Por quê? Porque se a versão dele, ele pode ter pisado no sangue depois de ter acontecido... Não, e ele pisou. É, ele pisou. Então, ele tá na cena do crime. Tá. Mas ele tá de forma passiva, porque ele mora lá. É. Ativa, não tá. Aí chegou o sapato da Jatobá. Eu encontrei uma mancha de sangue em cima do sapato. Putz. Na parte de cima. O que que é isso? Aí ela tava presente. Ela tava presente. E outra, a minha tava sangrando perto dela. Porque pra cair uma gotinha bonitinha, redondinha... Tchum. É. Olha a diferença. Você tá... Você vai encontrar, mas eu moro aqui. Eu entrei. Eu fui ver.